Em Sorocaba foi confirmado o primeiro caso de raiva em morcego. Um voador que estava meio desbaratinado foi capturado lá no Jardim das Magnólias. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque vez ou outra cai morcego dentro de casa, gato arrasta para dentro, a vacinação dos nossos bichos de estimação. E o que é que, além disso, vem sendo feito pelo controle de zoonoses sorocabana? O primeiro caso de raiva em Sorocaba foi confirmado esta semana pela divisão de zoonoses. O exame foi feito no morcego capturado no começo do mês, no Jardim das Magnólias. A espécie é frugívora, mas vale lembrar que todos eles podem transmitir a doença, que é 100% letal. A partir do local em que é coletado o morcego, a gente traça um raio de 500 metros. Então todos os imóveis dentro desse raio são visitados e todos os moradores orientados. Caso encontrem um morcego em situação suspeita ou caso haja algum local, possa propiciar abrigo para esses animais. E o mais importante, verificar se algum humano ou animal doméstico teve contato com o morcego. Os morcegos são animais silvestres altamente adaptados aos ambientes urbanos. Segundo a prefeitura, as espécies mais encontradas em Sorocaba se alimentam de insetos, frutas ou néctar das flores. E possuem grande importância ecológica. Apesar do risco de transmissão da raiva, os morcegos são protegidos por lei ambiental. O morador não pode sair por aí capturando nenhum tipo de morcego e nem cuidar, nem pegar. Quando encontrar algum morcego em atitude suspeita, coloca uma caixa, um balde e faça o contato com as zoonoses que a gente vai até o local para retirar esse animal. Os morcegos possuem uma importância muito grande na cadeia alimentar, na natureza, né? No controle de insetos, roedores, dispersão de sementes e dispersão de pólen. A população deve informar a divisão de zoonoses caso encontre um morcego com comportamento estranho ao habitual. Ou seja, se ele for visto de dia, voando baixo ou estiver caído no chão. Em qualquer uma dessas situações, não coloque a mão nele e acione o serviço. É natural você encontrar morcego voando à noite, é a atividade dele. Agora, quando você encontra um morcego de dia caído ou exposto à luz, pendurado em locais baixos ou até mesmo morto, você pode ligar para a zoonoses ou para o nosso plantão para que a gente faça a retirada desse animal porque ele está em um comportamento suspeito. Ele pode ter raiva. Ele pode ter raiva.